Justamente o indispensável é o que está mais pesando no orçamento do Gaúcho. Por dois meses consecutivos, uma das cestas básicas mais caras do país é de Porto Alegre. Só fica atrás de São Paulo. Cinco itens registraram elevação de preço. O tomate está na liderança, com alta de 15,40%. Na sequência, aparecem a batata, a banana, o pão e a carne. Essa elevação é puxada principalmente pelos produtos in natura, que já é o terceiro mês seguido de elevação, principalmente a batata, o tomate, a banana. Que são produtos que normalmente já têm uma oscilação maior, intensidades de altas e baixas, por conta do clima, safra e ciclos de produção mais curtos. Então foi isso que aconteceu. O fim da safra de inverno, associado a condições desfavoráveis do clima, diminuiu a oferta desses produtos, trazendo esses aumentos. A alta da batata chega a 70% no ano, cerca de 14 vezes mais do que a inflação média do período, que foi de 5%. A banana registrou um aumento de quase 50%, cerca de 10 vezes mais do que a inflação. Isso, na prática, representa para o consumidor que ganha salário mínimo, um gasto com alimentação de R$ 781,52, o equivalente a 69,71% dos ganhos do mês. O Diese calcula também qual deveria ser o salário mínimo necessário para atender uma família, com todas as suas necessidades, não só alimentação, mas transporte, moradia, educação, vestuário, conforme está lá no artigo 7º da Constituição. E esse salário deveria ser de R$ 6.500, ou seja, 5,3 vezes o mínimo de R$ 1.212. A pesquisa do Diese aponta também que, apesar da redução de preços de oito itens, entre eles feijão, leite e café, a soma total representa um aumento de 1,65% na comparação com o mês anterior. Isso representa peso no bolso do consumidor, além de atingir em cheio projetos sociais que auxiliam a combater a fome. O projeto Ação Contra a Fome, que a Patrícia e mais duas amigas criaram na zona norte de Porto Alegre, já sente o impacto do aumento de preços nos produtos usados para alimentar cerca de 15 famílias por mês. A gente sente na hora, no preço dos alimentos, a gente vai à cata de ofertas, né, para poder conseguir construir uma cesta básica para a gente poder doar. A minha rotina é pesquisa, pesquisa de campo, né, eu vou no mercado maior, naqueles de atacado, aonde eu possa conseguir agregar e buscar um menor preço. Então eu vou na pesquisa de preços. Então eu vou lá item por item e compro item por item para ser mais barato e conseguir atingir mais pessoas. Itens como o feijão precisaram ser substituídos. De arroz, de macarrão, de feijão, né, então a lentilha, que agora a gente começa a pegar uma oferta, alguma coisa agora para o Natal, então agregar uma lentilha na troca do feijão. Então a gente vai fazendo algumas modificações. Ovos que a gente agregava, a gente não consegue mais, a gente está colocando uma bandeja de ovo a 12 reais, a gente está colocando uma lata de sardinha, né, então a gente tenta substituir alguma proteína para poder ajudar na cesta básica. Obrigado.